Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música A Brigada Militar de Tapes prendeu na noite desta terça-feira, 16 de janeiro, um homem que estava na condição de procurado pela justiça. O tapense Silvano de Garcia Conceição, de 26 anos, que responde pelos crimes de furto, roubo, ameaça e lesão corporal, estava caminhando em uma via pública na rua Viena, no Balneário Rebelo. Ao avistar a viatura da guarnição, o indivíduo se assustou e tentou fugir dos policiais, mas foi preso logo em seguida. O indivíduo foi encaminhado à polícia civil de Tapes para a realização dos procedimentos legais e, posteriormente, ao presídio estadual de Camacuã. Música